Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula online da parte brasileira. Espero que se divirtam, a persiguem e consigam enraizar nesta prática. Consigam esquecer os problemas do mundo lá fora por uma hora. Então vamos lá começar. Sentar numa postura confortável. Como sabem, confortável depende da pessoa ou da pessoa. Quem quiser sentar numa almofada, senta. Ou numa mansa, pode sentar. Assim que encontramos a nossa postura, encerramos os olhos para as costas direitas e teremos aqui um aumento, simplesmente, para observar. Observar o nosso corpo. Descobrir se há alguma tensão no nosso corpo. observar o ritmo da nossa respiração. Sem controlar ainda, apenas observar como está em respiração, como está em respiração. Observar a mente que se passa na nossa mente. Está muito ativa. e conseguimos, gentilmente, acalmar o caos mental, o relívio mental. Observar se surge alguma emoção dentro de nós. Novamente, sem julgar, sem criticar, apenas observando o que vai surgindo. Estamos apenas, estamos conscientes do nosso corpo, do nosso estado energético, mental, emocional. E observamos como nos sentimos em silêncio. Será que há desconforto? Será que há desconforto? Será que a mente se torna muito ativa e não há aquele silêncio interno? Ou será que hoje, esta manhã, conseguimos estar? 2 1 1 1 1 2 2 3 2 3 3 O corpo produz-se na forma como nós cuidamos do nosso corpo, asana a asana, postura a postura. Se sabemos quando podemos dar mais, quando devemos dar menos, se sabemos reconhecer os limites de hoje, lembrar que amanhã é completamente diferente de hoje, ontem foi completamente diferente de hoje, e o nosso corpo precisa de coisas diferentes, precisa de adaptações. Então a intenção pode ser essa, estar consciente, por exemplo, ter o cuidado que damos ao nosso corpo, aos nossos amigos, durante a prática. Ou pode ser algo mais pessoal. A exigar começa a aprofundar a respiração, a inspiração para muito mais longa, a expiração também. A expiração sente o abdominal a recolher, sente os ombros a relaxarem, sente o corpo a enraizar. E na inspiração parece que alongamos, parece que trazemos energia ao corpo. As três respirações profundas, ao seu ritmo, sem criar tensão nos ombros, sem criar tensão na face. Vamos deixar mais uma respiração profunda. Ok, então, vamos fazer uns minutinhos de Tadayama. Muito simples, vamos fechar a narina esquerda, respirar três minutos pela narina direita, depois fechamos a narina direita e respiramos três minutos pela esquerda. Então, começando, primeiro inspira e expira totalmente. Fecha a narina esquerda e respira só pela narina direita. A inspiração e a expiração são profundas, suaves, mantemos o tronco suave, o hórum. E metemos aqui, desculpando a nossa respiração. Então, vamos fazer uns minutos. Vamos lá. Mantenha a respiração profunda e mantenha a mente presente no momento. Não deixe a mente arranjar-se e irmos para viajar. Sempre que ela for a estrela de volta, há um momento que é a respiração, o corpo. E assim treinamos a nossa prática mental, a nossa prática meditativa, a nossa concentração. Vou voltar a estar presente. Só um último minuto agora. Obrigado. 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 Continua a respirar, continua a estar presente. Obrigado. O último minuto aqui, se achares que a mente começa a rugir o momento, arranja o mantra, podemos fazer uma contagem, inspirar, continuamos até 3, 4, 5, vai inspirar igual, repetimos na inspiração, o mantra OM, na inspiração, o mantra OM, o outro mantra. Respiração solta, observa, antes de continuar, observa como se sente. Ok, vamos só fazer mais uma técnica, vamos inspirar profundamente, depois botemos o ar cá dentro, mantemos o máximo que cada um conseguir, leva o queixo ao peito e mantém aqui o ar preso. Assim que for necessário soltar, soltamos. Eu vou dar a dica, mas quem quiser ficar mais tempo, fica mais tempo. Quem precisar de expirar mais cedo, expira mais cedo. Então, primeiro, inspira profundamente. Inspira soltando todo, depois volta a inspirar e estudar o máximo possível, e assim que nos sentimos cheios, retém a respiração, leva o queixo ao peito, se não dá a bandar e mantém aqui um máximo possível. Põe aqui o máximo possível. Vem, expira tanto ao bocês, expira suavemente, relaxa, observa como sentes, portanto, neste exercício, realmente, fazer só aquilo que é necessário, não exigir demasiado. Ok, e vamos passar para a prática mais física, vamos só esticar um pouquinho as pernas, não importa, é que há alguma tensão de estarmos sentando, e depois voltamos a cruzar as pernas, e na inspiração, levamos os braços lá para cima, alonga, cria espaço entre as vértebras, quase como se fosse um espreguiçar na final, e na inspiração, levamos as mãos ao chão, isto pode ser suficiente, ou quem quiser, comece a caminhar com as mãos mais para frente, mais para frente, solta o pescoço, e onde ficaram as mãos ou em concha, ou totalmente presentes e enraizadas no chão. E foca aí, foca nesse enraizamento, foca no corpo a alongar, foca na respiração profunda. Senta a inspiração a preencher a barriga, os lados do tronco, o peito, as costas, e senta a inspiração a enraizar, para trazer-te mais fundo. Leva as mãos para o lado direito, e, novamente, pode ser só um pouco, isto pode ser suficiente, não podemos levar mais. A mão esquerda pode estar ao lado da direita, ou quem quiser um pouco mais, a mão esquerda no topo da direita, e deixe as mãos deslizarem aquilo que for suficiente, solta o pescoço, mais. Respira aqui. Respira aqui. Depois levais as mãos para o lado esquerdo, igual, ou a mão direita ao lado esquerdo, ou a mão direita no topo da esquerda. Respira. Respira. E, suavemente, voltamos sempre para cima. Vamos pressionar as nossas pernas. O pé que está à frente vai para trás, o que está atrás vai para a frente. Inspira os braços novamente lá em cima. E agora fazemos uma torção. A partir do abdominal, gira o peito e gira o tronco para o lado direito. E depois a mão esquerda na expiração vai para o joelho direto, a mão direita vai para trás. Inspira, alonga, expira, continua a torção com a ajuda das mãos. Talvez conseguimos olhar lá para trás, por cima do ombro direto. Respira aqui. Deixa a torção massajar todo o teu sistema. Vestido, massajar a coluna. Mais uma. E, na próxima, a expiração traz os braços novamente cá por cima. Alonga, cresce um pouco mais. E a expira vai para o outro lado. Na mão direita vai aos braços. Esquerda, mão esquerda, lá para trás. Alonga primeiro numa inspiração. E aí, expira, continua a torção. Olha lá para trás, aquilo que conseguiu. Respira. Inspira. E depois volta. Inspira, braço fica para cima. Espectriça, alonga. E aí, expira, volta a trazer o tronco aqui abaixo, ou um pouco, respeita o teu curo, ou lembra-se? A intenção de estar bem presente para o pôr-se é para que nós possamos respeitar o nosso corpo. Para estarmos em paz, para fazermos aquilo que ele precisa. Nós percebemos o que é que ele precisa precisamente ouvindo-o, escutando-o, estando-se dizendo. Faz as mãos para o lado esquerdo, faz a variante que quiser, a mão direita ao lado da esquerda ou por cima da esquerda. As mãos podem afastar bastante ou não, dependendo do nosso corpo. Se nós nos encontrarmos aqui, tudo bem, é aqui que ficamos e sentimos. Arranca-se do lado direito, faz força em direção ao tapete, não podemos levantar-se tão lindo. Ok, depois leva as mãos para o lado direito e faz igual ao que fizeste do outro lado. Tem pressa. Respira. Voltamos para o centro, voltamos para cima. Alguém vamos levantar as pernas um pouquinho, relaxa. Uma e outra. E depois colocamos as olas dos pés juntas. E nós temos aqui só mais uma reflexão, lá para frente. Portanto, agora, o opcional, já sabem. Se tivermos alguma dor no joelho, colocar algum apoio. Sejam um bloco, sejam uma manta de braço, sejam alfagas, sejam limpos. Na inspiração, vamos levar os braços para cima. Tente a manter aqui. Tentar activar o abdominal, puxar o abdominal para frente, o peito para frente. Estica os braços. Respira. Estica mais um pouco e inspira. E na expiração, começa a descer. As mãos podem ir aos pés, as mãos podem ir ao chão. Podemos ficar simplesmente aqui ou podíamos trazer o peito ainda mais para baixo. Atenção, nós queremos levar o peito aos pés, não é a cabeça. Portanto, a coluna está longa. Sejamos onde estivermos, mais para cima ou mais para baixo, mantém. Respira. Está sempre a sentir a postura. Dá-te tempo para estares presente para cada pormenor do teu corpo, da tua respiração. Dá-te tempo para ir mais longe, se souber bem ir mais longe. Dá-te permissão para recuar, se tiveres de recuar. Mais duas respirações profundas. Solta o pescoço na postura. Não há tensão. Mais uma. Devagar, começa a recuar. Solta as pedras. E vamos passar para a postura de gatas. Portanto, devagarinho, aqui. Tirar o material do caminho. Portanto, a postura de gatas. Mãos bem abertas. Ombra é a linha com o rosto. Enquilinha com os joelhos. Vamos ao nosso gato. O meu ouvido está um pouco mais a nossa coluna. Inspira o cóccix para cima. Abre o peito. Olha em frente. Puxa os lúhos para os gatos. Inspira. Empurra o chão. Põe as mãos bem abertas. Um bico e querem ir para dentro. Gostas, querem ir para o pé. E o pescoço quer estar totalmente solto. Outra. Inspira. Abre. Inspira. Vai ao gato. E volta ao centro. Coluna longa. Aqui, vamos direto dos pés lá atrás. E vamos ao nosso abamuca. Então, cabeça para baixo. Inspira-se aqui. Aí, expira-se, lançamos a anca para trás. E lá para cima. Começamos a esticar as pernas sem pressa. Podemos dobrar o joelho. Depois de dobrar o outro, sentimos que é necessário criar movimentos e libertar-se a tensão. Podemos ter os joelhos ligeiramente dobrados para ajudar a alongar a coluna. E aos poucos, se tivermos flexibilidade, ficamos uma perna e a outra. Acima, acima. Temos aqui sempre respirações. Se for demaneado para alguém, vai à postura da criança. Mãos estão bem abertas. Os calcanhares fazem força em direção ao tapete. As pernas podem estar espicadas ou com os joelhos dobrados. Os ombros, relaxam. E a respiração bem, bem profunda. E a postura da criança e da cabeça de baixo ajuda a despertar o corpo. Ajuda a se calcer, a alongar. Mais uma inspiração e mais inspiração aqui. E a próxima inspiração, desenrola o tronco para a prancha. Então, vamos com os ombros em linha do pulso. Se for necessário, ajusta as mãos. Se for necessário, os joelhos vão à cabeça e ficamos aqui. O bico para dentro, o bico para dentro, o bico para dentro, o bico para dentro. A opção de joelhos, a opção de sem joelhos. Mais uma inspiração aqui. E a expiração, volta a se calcer, a cabeça para baixo. Mais uma lá para trás e para cima. Outra prancha, a expira com ou sem joelhos. Mas agora não ficamos, movemos. A expira, a alongar lá para trás. E mais duas. Inspira, a prancha. A expira, a alongar. Inspira, a prancha. A expira, a alongar. Na próxima, a inspiração, leva a pé, a direita, lá para cima, em direção ao sete. Alonga. Atenção, cá para trás, esquece, quer ir ao tapete. Mesmo que não toque lá embaixo, faz força lá para baixo. Mais uma, a expiração. E aí, expira, pé entre as mãos, cá para frente, dá um passo bem grande. O joelho esquerdo vai no chão. O joelho direito, a linha contra o museu direito, se não está a ajustar. Inspira, os dois braços para cima. E aí, expira, as mãos no chão. Inspira, alonga, sobe o joelho esquerdo. Inspira, junta os pés cá para frente. Mãos bem ao joelho, alonga a coluna, alonga o tronco. Inspira. Inspira, deixa o tronco cair. Inspira, leva os braços lá para cima, em direção ao sete. Palmas e as mãos juntos. E aí, expira, mãos ao centro do peito. Observa aqui, pés bem acentos, umbigo para dentro, cóccius para dentro, todos estão longos, estão para trás. Inspira, os braços para cima. Abre o peito, dobra os cotovelos, olha lá para cima. Respira, expira, vem de abaixo, vira só o capítulo. Inspira, as mãos no joelho, alonga. Inspira, mãos no chão, pé lá para trás. Joelho direito no chão. Inspira, braços para cima. Inspira, mãos no chão. E calma o cabelo para baixo, empurra. Se volta, ande, já estão. Respira. Vamos a ver igual do outro lado, pé da esquerda para cima. E inspira. Alonga bem. Inspira, traz o pé da esquerda, entre as mãos, ajusta, se for necessário. Joelho direito no chão. Inspira, braços lá para cima. Na próxima. Inspira, mãos bem ao tapete. Inspira, sobe o joelho direito no tapete. E expira, junta os pés. Mãos no joelho, alonga a coluna. Inspira. Ombro e linha com a anca. Inspira, mãos bem ao chão. Se não chegamos ao chão, dobramos os joelhos para tentar chegar. Ou colocamos aqui algum bloco, ou alguns livros para apoiar. Na próxima, inspira, solta cá de cima. E aí, expira, mãos no centro do peito. Observa. Repete. Inspira, braços para cima. Inspira, dá, mãos que se vê, dá, dupe bem. Inspira, agora alonga, joga, solta acima. E aí, expira, mãos bem ao chão. Inspira, mãos no joelho, alonga a coluna. Inspira, agora é o pé esquerdo que vai lá para trás, o joelho no chão. Inspira, braços lá para cima. Inspira, mãos no tapete. Cante o dedo para baixo. É isso, alonga. Mais duas respirações. Na próxima, a inspiração, a perna direita e volta lá em cima. Alonga. Respira, expira, volta a trazer o pé cá de frente. Passo bem grande. Joelho esquerdo, volta ao chão. Inspira, braço lá para cima. Agora, opcionalmente, expira com os braços cá em cima. Levanta o joelho esquerdo do tapete. Mantém. Joelho direito, dobra. Estica a perna esquerda. Recolhe o abdominal. Recolhe as costelas. Mais duas. Mais uma. Inspira, mãos bem ao chão. Inspira aqui, tudo está longo. Abre o peito cá para frente. E aí, expira, junta os pés cá de frente. Inspira só, mãos lá para cima. Inspira, abre o peito, dobra os cotovelos. Inspira, alonga os braços lá em cima. Inspira, mãos bem ao chão. Mãos podem ir aos joelhos novamente para alongar a coluna. Inspira. E aí, expira, dá o passo com o pé direito lá para trás. E vamos ao terceiro 1. Vira, abraça, não. Portanto, o pé direito a 45 graus lá atrás. Dobra bem os joelhos de esquerda. E aí, expira, braços para cima. Dobra os joelhos. Recolhe abdominal. Recolhe costelas. Atenção, arante. Quero girar cá para frente. Portanto, o pé direito não pode estar tão lindo a 10. Tente estar mais ou menos a 45 graus. Assina a diagonal. E mantém. Respira. Mais duas. Mais duas. Mais uma. No próximo, a expiração. Mãos bem ao capítulo. E damos ao ponto de vista para baixo. Empurra o tapete lá para trás. E o outro lado logo. Perna esquerda lá em cima. Inspira. Expira atrás do pé. Tras mãos. Um passo bem grande. O joelho direito começa no tapete. Ajusta-se for necessário. Se o pé está muito para trás, traz o pé mais para frente. E inspira. Abre. E expira. Quem quiser, sobe o joelho direito no tapete. Mantenha. Respira. Estica a perna lá atrás. Recolhe o dominão. Mais duas. Mais uma. Expira. Mãos ao tapete. Inspira. Alonga aqui. Expira junto aos pés. E expira o braço para cima. Expira. Abre o peito. Agora os recebemos. Inspira. Alonga. Braços lá em cima. Expira. Volta ao tapete. Mãos podem ir às pernas ou aos joelhos para alongar a cuna na inspiração. Expira. O pé esquerdo lá para trás. E vamos ao nosso dia da braça não. Pé esquerdo apoio. 45 graus. Dobre o joelho direito na frente. Alonga a coluna. Abre o peito. Ativa o abdominal. Só depois. Vem cá para cima. E mantém. Observe este lado como se fosse a primeira vez que entraste nesta postura. Vai ao pleno norte. Consente as tuas pernas. Onde estás a ativar o teu corpo. Observe as tuas ombros tão demasiado tensos. Estiverem relaxados. Respira. Respira. Mais duas agora. Mais uma. Respiração. As mãos venham ao tapete. E calma de cabeça para baixo. Dá um passo lá de trás. Três respirações aqui antes de continuar. Um centro por. Pode estar totalmente diferente do que não é a vida prática. Mais aberto. Com mais energia. Mais uma. E novamente, perna direta lá em cima. Inspira. Inspira. Três o pé cálculo. Um passo bem grande. Joelho esquerdo começa no chão. Inspira. Braços para cima. Inspira. Sobe o joelho esquerdo. Inspira. E expira aqui. Um lado bem. Alguém acha que isso está para cima. Não está no sentido. Mais uma. Inspiração. Na inspiração, vamos rolar os braços para trás e o peito para a frente. E não é de ficar aqui. Leva a barriga até a perna. Estica os braços lá para trás. Puxa os ombros para trás. Dobre esse joelho direito. Inspira para trás novamente os braços cá para cima. E expira. Mãos no chão. Inspira. Alonga. Inspira junto aos pés. Inspira bem cá de cima. Abre o pé e dobra os cotovelos. Inspira. Inspira. Alonga. E expira. Boa paixão. Inspira. Coluna longa. As mãos podem vir às pernas. Inspira. Dá o passo com o pé direito para trás. Guerreiro novamente. Dobre o joelho esquerdo. Pé direito a 45 graus. Ativa o abdominal. Coluna longa. E pronto. Mantém. Procura escutar o teu corpo. Procura escutar a tua própria respiração. Mais uma. Respira. Mãos no chão. Cão de cabeça para baixo. Pernas quebram lá para cima. Inspira. Respira. Trata o pé cá de frente. Joelho direito no tapete. Inspira. Braços para cima. E aí. Inspira. Sobe o joelho direito no tapete. Mantém. Respira. Nada disto. Abria completamente o pé. Recolhe as costelas. Recolhe o abdominal. Mais uma. Expira. Braços para trás. Peito para frente. Alonga a barriga e o peito. Querem ir à perna. Puxa os ombros para trás. Inspira. Braços para cima. Inspira. Mãos no chão. E junta os pés para frente. Inspira. Vai logo cá de cima. Alonga. Inspira. Dá dois cotubilos para abrir o peito. Inspira. Alonga. Inspira. Mãos no chão. Inspira. Coluna longa. Inspira. Agora o pé esquerdo. Vai lá atrás. Direito. Inspira. Mantém. Inspirando. Inspirando. Tem pressa. Tente. Respira. 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 Mais uma. Respira. Mãos no chão. Calma. Cabeça para baixo. Respiração. E vamos continuar. Se precisar, vir à pesquisa da criança. Vai à pesquisa da criança. Se não, mantém aqui. Pernas bem mais longas do que no início da prática. Braços ainda mais fortes. Coluna longa. E continuamos o mesmo flow. Pernas direto lá em cima. Inspira. Respira. Inspira. Respira atrás do pé. Cabe para frente. Joelho esquerdo no chão. E os braços para cima. Já sabemos. Mais ou menos a primeira parte. Respira. Sobe os joelhos esquerdos. Cuidado com os equilíbrios. Respira aqui. Mantém. Respira. Respira. Braços para trás. Peito para frente. Mantém aí. Inspira braços para cima Inspira volta A levar os braços para trás Peito para a frente Agora prepara Ou mantém Ou tiramos um desafio de equilíbrio Inspiramos Preparamos Inspiramos Subimos a perna esquerda lá atrás Alonga tudo A coluna ativa O abdominal puxa Os ombros para trás Ativa as dedas das mãos Estica a perna esquerda Mais uma inspiração E expira o pé esquerdo Volta lá atrás Inspira braços para cima Expira mãos no tapete Tanto cabeça para baixo Perna esquerda lá em cima Inspira Expira o pé esquerdo Para frente O joelho direito no tapete Inspira braços para cima Expira sobe o joelho Mantém primeiro aqui Observando Alongando Estante presente Na próxima Inspiração Pega cá para frente Braços para trás Mantém primeiro Baixa a ância Dobra os joelhos Estica a perna lá atrás Inspira os braços Voltam cá assim Inspira Volta para trás Peito cá para frente Inspira Prepara E expira Tenta subir Traz a perna direita Para cima Alonga tudo Observa a perna esquerda Criando a sua estabilidade O seu equilíbrio Mais uma E expira Apoio Apoio Até lá atrás Inspira braços Cá para cima E expira Mãos no chão Criando Cabeça para baixo Alonga 5 respirações Antes de continuar Inspirando Inspirando Procura Relaxar Na postura O que é que pode relaxar A respiração Torna-se mais profunda E suave Os ombros relaxam O pescoço relaxa Mais uma respiração Aqui Em área Louca E a perna direita Vai voltar lá em cima Inspira Inspira O pé cá A frente O joelho esquerdo Começa no tapete Inspira Braços lá para cima Inspira Sobe o joelho esquerdo Inspira Mantenha Inspira Deixa a encarfundar Inspira Na próxima Inspiração Os braços Para trás Peito para frente Inspira Braços para cima Agora levantamos Expira Lá para trás Inspira Prepara Expira O pé esquerdo A perna esquerda Vem cá para cima Alonga Inspira Expira Assenta o pé lá atrás Braços para cima Inspira E expira Mãos no chão Inspira Alonga Expira Junta aos pés Para a frente Inspira Vem Sobe Expira Dobro Os coelhos Dobro Peito Inspira Alonga Expira Mãos no chão Inspira Coluna Longa Mãos Podem vir As pernas Pé direito Pé direito Lá para trás Guerreiro 1 Expira Dá o passo Inspira Os braços Estou bem Mantém Dobro O joelho Não deixe o peito Ficar todo para a frente Recolha Dominal Recolha Costelas Longa Inspira Expira As mãos Vem ao chão Antes Digamos Para o ponto de cabeça Para baixo Calcinha Direito Sobe Lá em mais Lá atrás Inspira E expira A perna Direita Para cima Trazemos O tronco Em direção A perna Esquerda Se tivermos Dificuldade Aderramos Num bloquinho Colocamos As mãos No bloquinho Ou em Lífos Ou em Lufadas E ficamos Vamos tentar Esticar a perna Esquerda Vamos puxando A perna Direita Para cima Inspira E expira O pé direito Volta para trás Com a cabeça Para baixo E fazemos O outro lado Pega a esquerda Para cima Inspira 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 Atrás O pé esquerdo Para frente Joel direito No chão Inspira Braços Inspira Joel direito Sobre Mantém Na próxima Inspira São braços Para trás Pé para frente Não deixa ficar aqui Vem para baixo Bem para baixo Inspira Sobre os braços Inspira Braços Para trás Alonga a coluna Inspira Aqui E expira Sobre a perna direita Opa Perdemos o equilíbrio Ao que estamos a tentar Faz parte da prática Faz parte da prática Alonga 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 E provei-lhes Há dias A hipnose Equilibria Um pouquinho Mais difícil Do que outros Há dias Em que um lado São mais Difícil do que o outro Volta a colocar O pé direito Lá atrás Inspira Braços Para cima Inspira Mal no chão Inspira Alonga Inspira Junte aos pés Cátria Inspira Braços Para cima Alonga Dobre os cotovelos Abre o peito Inspira Inspira Volta Alongar Inspira Mãos no chão Mãos nas pernas Alonga a coluna Inspira E o pé esquerdo Para trás Inspira De reino Vem para cima Inspira Para sempre Respira Mais uma Inspiração Inspira Mãos no chão Calcinha À esquerda Lá atrás Sobe Inspira E expira Agora A perna À esquerda Vem para cima Tentamos Descer Toda a perna Direita Fazemos Aquilo Conseguimos Não é Necessária Perfeição Alonga Deixa o tronco Cair Deixa o pescoço Cair Respira E o pé direito Volta lá atrás Dá um passo Bem grande E voltamos Ao cão de cabeça Para baixo Respira Vamos trazer-nos Uma última Volta aqui Na próxima Inspira Inspira São pernas Direita Volta lá em cima Inspira Dá um passo Bem grande Os joelhos Esquerres Vem ao chão Inspira Braços Para cima Inspira Os joelhos Esquerres Só Mantém Aqui Respira Na próxima Inspira Braços Para trás Peito Para cima Inspira Braços Voltam Para cima Inspira Lá para trás Com os braços Peito Para cima Prepara Na inspira Na inspira Sobe Perna Esquerda Vem para cima Alonga Para o final Da praça Se o corpo Está mais cansado Não faz mal Mantém E volta A colocar O pé esquerdo Lá atrás Inspira Braços Para cima E fazemos Uma torção Mãos Ao peito Inspira Expira Peito Para a frente Cotovel Esquerdo No joelho Direito As palmas As mãos Bem juntas Começa A abrir O peito Para o lado Direito Deixa a âncer Cair Estica A perna Lá atrás Inspira Volta Atrás Os braços Para cima Cuidado Com o equilíbrio Expira Mãos No chão Inspira Expira Pés Junto Inspira Braços Para cima Abre o peito Grandes Retovelo Expira Inspira Alonga Expira Vem para o chão Pé direito Lá para trás Guerreiro Apoia O pé direito A 35 Traves E vem Para cima Respira Última Última volta Aproveita Para a postura Na próxima A expiração As mãos Vem ao chão E expira Perna direita Para cima A expira Desce Sobre a perna Esquerda Alonga Respira E daqui Vamos agora Juntar O guerreiro 2 Portanto Pé direito Vai lá para trás Fica paralelo Fica paralelo Com o tapete Completamente Assente No chão Dobre bem Os joelhos Esquerdo Cá E na inspiração Trazes os braços Para cima E assenta Na postura Vem ao braço Nos dois O guerreiro 2 Vê se o tronco Não vai muito Cá para a frente Mantenha o tronco Cá atrás Vem para dentro Cosas para dentro Dobre bem Os joelhos Esquerdo Estica bem A perna Direita Olhamos Para os dedos A mão esquerda Mantém Respira Mais duas Mais uma Na expiração As mãos Vem ao chão Cá Cabeça Para baixo Perna Esquerda Para cima Vamos ao último lado E inspira Inspira Traz o pé Para a frente Joelho direito No chão Inspira Braços Para cima E expira Sobre o joelho Direito Observe este lado Não comece a ficar Mais cansada É normal Respira Relaxa Um Relaxa A face Na próxima Inspiração Braços Para trás Pé Para cima Inspira Inspira Braços Voltam Para cima E vamos preparar Inspira Braços Para trás Inspira Prepara E expira Só a perna Direita Alonga Mantém Mantém Expira Expira Pé Direito Volta Lá Para trás Inspira Os braços Volta Lá Para cima Abra E torção Mãos Ao peito Peito Para frente Leva o joelho O cotovelo Direito Para o joelho Esquerdo Sentimos que estamos Muito cansados Esse joelho direito Pode ir sempre Ao chão Um bocadinho E depois Quando estivermos Preparados Voltamos Alongar Inspira Volta Braços Para cima Aí Expira Mãos No tapete Inspira Alonga Tudo Aí Expira Junto Os pés Para frente Inspira Vem Para cima Abra o peito Dobram os retobelos Expira Inspira Alonga Expira Vem cá Abra Pés Esquerdo Lá Para trás Com o nosso Guerreiro Dobram os joelhos Direito Braços Para cima Mantém Aproveita A postura Para tentar Recuperar Um pouquinho Para aprofundar A respiração Respira Aí Expira Mãos No chão Inspira A perna Esquerda Para cima Aí Expira Afunda Sobre a perna Direita Mantém Solta O pescoço Observa Lembrar A intenção De escutar O corpo Se precisamos De parar Paramos Se precisamos De adaptar Adaptamos E vamos ao nosso Guerreiro 2 Portanto O pé esquerdo Vai lá Para trás Completamente Assente No tapete Dobram O joelho Direito Para frente E subimos Vai ao promenor Vamos ficar aqui Algumas respirações Não com isso Dobram O joelho Direito Vê se o joelho Não cai para dentro Abra Empurram O joelho Não ir para dentro Alongo Os braços Olha Que abraço Vê Se vamos Estamos a criar Atenção Nos homens Relaxa As sombras Vê Vê Se não Perdeste O abdominal Continua Não há A fazer Força Mais duas Aqui Dobre bem O joelho Assim Estica bem a perna Atrás Uma próxima Inspiração As mãos Volvam ao chão Cão de cabeça Para baixo Uma grande Inspiração E balassa Na postura Da criança Expira Segue ao chão Finta lá atrás Leva a testa Ao tapete Relaxa Fecha os olhos Por momentos Faz uma inspiração Bem profunda Expira Solta tudo Solta o biscoço Solta os olhos Respira E espaços Para voltar A enraizar Para voltar A criar estabilidade E equilíbrio Na nossa respiração E para voltar A suavizar O corpo Mais três Respirações E devagarinho Volta A fazer o trono Para cima Vamos tirar As pernas Para cima Relaxar As pernas Cá à frente Um pouco Relaxa Uma Relaxa A outra Em usar Alpaspasshimottanasana Portanto Pernas bem esticadas Se tivermos Algum síndrome Que ajude A chegar cá A baixo Podemos usar Se não precisarmos Deixarmos O simples passo Vamos levar Primeiro Os braços Para cima E ficar aqui Três respirações Cuidado Para isto não acontecer A coluna Ficar torta Tente apuxar O máximo possível Para a frente Tente alongar O máximo possível E respira Tudo está longo Ativo Abdominal Pernas ativas Pés ativos Tente esticar Mais e mais Mais uma Inspiração Estica um pouco mais E aí Expira Atrás O trono Para baixo As mãos Podem ou não Chegar aos pés Não chegar Usa o fim Usa as pernas Mas precisa manter A coluna longa E não Completamente Os ombros A coluna E as orelhas Fecha os ombros Para trás Estejamos onde estivermos Solta Legeramente O pescoço Respira E vai Alongando Suavemente Sem pressa Sem pressa Para chegar lá Abaixo Vamos ficar aqui Algumas respirações Temos tempo Para ir alongando E descendo Mantém a respiração Bem profunda Tente escutar A sua própria respiração Tente manter a mente Presente E focada Com a ajuda Da respiração A respiração É a nossa âncer É que se nos mantém Presente Vai Observar o corpo Se conseguimos Ir mais abaixo Vamos mais abaixo Se não Tudo bem Respira Aceita Onde está o seu corpo Se avisa Ainda mais O pescoço Mais duas Mais duas Talvez Consigamos ir um pouco Mais abaixo Nas últimas duas respirações Mais uma Desculpa Desculpa Meio devagar Começa a recuar Vem cá Trás o pé direito Cá para cima O pé direito Encosta a perna esquerda Aqui Novamente Normalmente Puxa a perna direita Colocar alguma coisa Para apoiar Perna esquerda Bem esticada Mas não está desalinhada Alinhada cá para trás Puxa a perna para trás Calvinhar ativo E retinta aqui Inspira braços para cima Cresce Espaço Alonga Puxa o peito Um pouquinho para frente Ativo Abdominal Puxa os braços Ainda mais para cima Mais uma Inspira E expira Igual Se chegarmos ao pé Chegamos Se chegarmos à perna Chegamos Se tivermos um cinto Podemos ajudar Melhor Porque o cinto Pode ajudar A manter a coluna longa Pode ajudar A pôr o peito para frente A barriga Quer ir à perna Primeiro E só depois É que quer ir o peito À perna E só depois No final É que quer ir A cabeça Ao joelho Traz-se Cabeça Ir ao joelho Primeiro Temos levar A nossa carreira Depois Não todos Tivermos Respira Mantém E tenta honrar E apreciar Onde está o teu corpo Hoje Em vez de ficarmos frustrados Por não chegarmos À postura Que normalmente Chegamos Mais funda Aprecia O que ele está A viver hoje Onde o teu corpo É capaz de fazer hoje Percebe-se que há dias Ele precisa de menos Há dias Ele precisa de mais Volta a saltar o pescoço A expiração agora Está bem mais calma Bem mais profunda Mais uma inspiração aqui E expira Volta a recuar Fazemos o outro lado Logo Estica a perna direita O pé esquerdo O pé esquerdo Vem cá para cima Ajusta Vamos Praço lá para cima Inspira Cresce Não perde a perna direita Ativa Logo Os dedos apontam para cima O joelho Aponta para o teste Respira Vai puxando Vai alongando Ativa um pouco mais O abdominal Um pouco mais Inspira Uma última vez aqui E na inspiração Desce sobre a perna Usa aquele que tiveres de usar Vai até onde pode ir E simplesmente sente Simplesmente está presente Não há pressa Respira Respira Vê se consegue-se Aprofundar ainda mais A tua respira Respira Vê se consegue-se Com cada inspira Alongar um pouco mais A coluna Vê se consegue-se Na inspira Consegue-se Ainda mais Trazer o peito Para baixo Sem criar tensão A única coisa Realmente está bem tensa É a perna Está ativa O pé Está ativo Mais duas E desagradinho Volta-se As pernas Relaxa Ok Vamos colocar os pés No chão Mãos Vem as bravas As mãos E os tirados Para cima Inspirar Força Nas mãos Nos braços Nas pernas E subir a ânica Abrir Tentar abrir o peito Podemos olhar em frente Podemos olhar para cima Podemos achar E abrir o pescoço Respira Respira Devagar solta Ok E vamos Antes de entrar No chavação No nosso laxamento Vamos só Juntar as solas Dos pés E levar as costas Até ao chão Se for difícil Ir assim Até ao chão Coloca Algumas fadas Na coluna Vamos colocar A mão direta Na barriga A mão esquerda No peito E sentir Novamente Dorme o joelho Coloca O apoio Num e no outro Ou naquele Que sentimos Desconforto Fecha os olhos Faz aqui Três respirações Em que sentes Bem Respiração Alongar A barriga A encher o peito A ir Encontrar as mãos Tira um momento Para honrar O teu corpo Tira um momento Para Soltar Aquilo que ficou Da prática Alguma tensão Física Alguma tensão Emocional Alguma tensão Mental Ou Tentas Tentas E refoca-te Por um momento Antes de terminarmos As situações Que te veem As pessoas Que te trazem Ter as mãos Em contacto Contigo mesmo As mãos A que lembrarem Para cuidar Do teu corpo Para sentir Do teu corpo Para tocar No teu corpo Três Respiração Também No final do próximo mês A inspiração entre a nossa vassana e o nosso relaxamento, se for necessário, vou desligar a área de abalha. Faço umas maias, coloco uma manta e depois, simplesmente, alongo as pernas, braços ao nosso lado, palmas e as mãos viradas para cima. Fechamos os olhos, usamos uma inspiração bem, bem profunda e na expiração solta totalmente, solta tudo o que ficou. E simplesmente observa, sem pressa, para continuar com o dia. Dá permissão para relaxar. Lembra que é no relaxamento que o corpo começa o seu processo de alta altura. Se há desconforto no pescoço, coloque uma manta ou uma almofada por baixo da cabeça. Se há desconforto na lombar, coloque um bolso para uma almofada grande debaixo dos joelhos. Então, vamos simplesmente manter os pés no chão e os joelhos juntos. Fica aqui os próximos minutos. Tchau. 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 Faz uma inspiração mais profunda. Começa a mexer o couro. Começa a esferguiçar o couro para alongar. Para despertar. Os joelhos podem vir ao peito. E podemos massajar aqui um pouquinho a nossa cuna. Massajando. Movemos de um lado para o outro. E quando sentimos preparados, começamos a sentar. Podemos deixar o tronco cair, porque não há de ajudar. Podemos colar no cinto da tronco. E vamos sentar na postura confortável. Voltamos a encerrar os olhos aqui. Postas direitas. Subida ou vamos lá atrás. Subida ou mais resfilar. Sem a respiração. Observa o silêncio à sua volta. O silêncio dentro de ti, criado pela prática. Volta a sua intenção no início da prática. Tenha-se de estar consciente e presente para o corpo. Ou tenha sido outra qualquer. Escrita a nutrição, bem-estar, fraternidade, paz e interno. E para criar esse espaço, desde aqui, em que posso voltar sempre para encontrar este equilíbrio. Este silêncio. A próxima inspiração é os braços lá em cima, as palmas juntam, expira as mãos no centro do peito, caia, expirindo, reonra aqui de prática, um ponto curto, um ponto de uma espécie de sábado.